Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Vazou. Salário de Tiago Leifert na TV Globo é revelado e choca. Tiago Leifert faturou alto na TV Globo neste ano. O apresentador, que chegou a comandar quatro atrações no canal Carioca, garantiu uma bolada daquelas em salário. De acordo com o Atarde é Sua, da Redet, o jornalista estaria recebendo entre R$ 350 mil a R$ 400 mil mensais para exercer suas funções na emissora. O profissional apresentou o Big Brother Brasil 18, o Tivoice Brasil, o 01 e o Central da Copa, durante o período de jogos do Mundial de Futebol. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.